Cristo, estamos mais um dia aqui com as nossas orações diárias, com o tema, vou ouvir o meu milagre, amém? Então, eu te convido para você estar abrindo em Neemias, capítulo 3, versículo a partir do 13. Então abra sua Bíblia aí, Neemias, capítulo 3, versículo a partir do 13, tá bom? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te convidar para você estar curtindo esse vídeo, tá bom? Então, compartilhando, porque sabemos que tantas pessoas precisam de oração. Então, no nome de Jesus, que você venha compartilhar esse vídeo, porque você vai estar abençoando vidas quando você compartilha, tá? E se inscrevendo lá no meu canal. Você conhece meu canal? Família é o melhor empreendimento. Então, eu tenho um canal e uma página aqui no Facebook. O canal é lá no YouTube, então se inscreva lá para você conhecer os outros vídeos, páginas, papo de filha, dicas infalíveis para o seu casamento, avós com propósito e, a partir de junho agora, mulher virtuosa. Então, é preciso que você se inscreva lá no canal para você estar recebendo todas essas atualizações, tá bom? Então, vamos lá? Vamos abrir em... vamos ler. Você já abriu, né? Isso mesmo. Vamos lá. O povo de Zanoá, dirigido por Anum, reconstruiu a porta do vale. Então, a gente vê aqui que eles estavam reconstruindo as portas. Olha aí. Eles colocaram as portas, os perrolhos e as trancas. Depois, consertaram os 450 metros seguintes do muro até a porta do monturo. Malquias, filho de Racabe, prefeito do distrito de Bet-A-Keren, consertou a porta do monturo. E depois de construir essa porta, colocou as portas, os perrolhos e as trancas. Então, aqui vemos, né? Que como é importante a porta, né? Como que é importante as portas estarem bem arrumadas, né? Como estão as portas do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos? Será que estamos deixando de qualquer jeito? Será que o diabo arromba e entra quando ele quer, né? Porque quem arromba a porta é o diabo. Deus bate. Aprendemos da palavra de Deus que Deus bate na porta. Então, no nome do Senhor Jesus, a oração que vamos fazer hoje é para que o Senhor coloque esses ferrolhos, coloque essas portas que estão abertas na nossa vida no lugar. No nome do Senhor Jesus, essa vai ser a nossa oração de hoje. Porque por onde o diabo está entrando, muitas das vezes, é pela porta que está sem conserto na nossa vida. Então, no nome do Senhor Jesus que venhamos pedir hoje para que o Senhor venha consertar as portas que estão destruídas. Porque muitas das portas foram destruídas pelo próprio Satanás porque nós demos espaço para que ele venha, ele vem, vem, né? Quais sugestões dele nós aceitamos. E aí ele arromba, quebra, destrói a nossa porta e aí ela fica livre para os demônios entrarem. Mas no nome de Jesus, eu não sei qual a hora da sua vida que você pode dizer assim, olha essa porta, ela está quebrada já tem um tempão, né? Está precisando mesmo de um ferrole de tranca. Está precisando mesmo de botar essa porta no lugar, dar uma arrumada nela, uma desempenada. Porque essa porta da minha vida, essa área está com a porta totalmente escancarada, está desprotegida. Porque porta vem falando sobre proteção. Porque quando você fecha a porta, há proteção dentro do seu ser, dentro do seu interior. e nenhum mal pode te atingir. Quantas das vezes? Olha só, você está muito bem espiritualmente. Você está ali buscando, você está ali trancando e fechando todas as portas para o diabo não entrar por nenhuma delas, né? Não é assim? De repente, você para de orar. Não dá tempo. Não leu a Bíblia naquele dia. Não deu tempo. Aí começa a abrir as portas. Aí o diabo logo vê aquela brechinha para ele arrombar com a porta, não é? Não é assim? E daqui a pouco nós já estamos sem fé, desanimados, não é? Totalmente para baixo, cabisbaixo. Por quê? Porque está sem porta. Então, no nome do Senhor Jesus, o Senhor te convida a reparar as suas portas. O Senhor me convida a porta que está aberta, onde estou dando brecha. Então, no nome do Senhor Jesus, eu não sei, meu irmão, minha irmã, aonde que é? Qual é a porta da sua vida? Fala para si mesmo. Qual é a porta? Ah, minha porta é essa. É aqui que eu estou errando. É aqui que o diabo está entrando. Então, no nome do Senhor Jesus, vamos permitir que o Senhor repare essa porta nesse momento? Então, vamos orar para que essa porta vá para o lugar. e você vai ver que o seu milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque essa porta fecha, mas Deus fecha uma porta para abrir outra. É, porque o nosso Deus é assim. Ele fecha a porta de Satanás para ele não entrar por ali, mas ele abre a porta do céu para mim e para você. Aleluia! Ah, porque a Bíblia diz que Deus abre as portas, abre janelas e derrama as suas bênçãos sobre a nossa vida. Ele abre a janela do céu e derrama. Então, ele fecha a porta também para o diabo não entrar e abre a janela e abre porta. Porque o nosso Deus é um Deus que abre porta, que abre janela. O Senhor é o nosso Deus que quando ele faz, não há demônio, não há nada que possa impedir o agir dele na minha e na tua vida. Então, creia, tire esse desânimo de cima de você. Diz, Senhor, eu tiro. Eu quero, Senhor, que o Senhor tire esse desânimo. No nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, maior é o Deus que nós servimos do que toda a fortaleza do inimigo contra a minha e a tua vida. No nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, no nome do Senhor Jesus, oro por esse irmão e essa irmã, Senhor, que está orando comigo, Senhor. Nós estamos aqui ligados, Senhor, em oração, Senhor, buscando e clamando a sua face, Senhor. Cada um de nós, Senhor, cada um desses irmãos, essas irmãs, Senhor, estão precisando, Senhor, de portas abertas. E, Pai, de conserto naquelas, Pai, que estão arrombadas pelo devorador, pelo migrador, pelo cortador, todos os demônios, Senhor, que tentam entrar e arrombar as nossas portas, Senhor. Então, Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, que além do Senhor colocar, Senhor, ferrulhos e trancas nas nossas portas, além do Senhor consertar essa porta que esse irmão e essa irmã estão falando contigo nesse momento, o Senhor coloca anjos guerreiros. Oh, aleluia! Olha, Deus botando anjos guerreiros. Sabe por quê? Porque nunca mais o diabo entra por essa porta. Mas o Senhor, aleluia, abre porta pra você hoje. Olha, o Senhor abrindo porta, porque a porta que o Senhor abre é de excelência. Então, entra por essa porta de excelência que o Senhor te abre nesse dia que se chama hoje, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor! Ah, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus tremendo, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Ah, Senhor, operando, Senhor, agindo, Senhor, quem me impedirá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te clamamos, Senhor, Senhor, no nome de Jesus, Pai, fecha as portas, Senhor, conserta as portas, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Senhor, no nome de Jesus, Pai, abençoas esposas, abençoa marido, Senhor, que estão, Pai, precisando que o Senhor feche porta para que o diabo não entre mais, Senhor, e não faça festa, não faça arruaça mais, Senhor, começa a fechar a porta, Senhor, no nome de Jesus, Pai, coloque trancas do céu, porque sabemos, Pai, que é a tranca do céu, Senhor, não há ferrugem que coma, não há traça, não há nada que estrague, Senhor, porque quando vem do Senhor é perfeito, porque quando vem do Senhor não há nada que possa impedir, então, Senhor, no nome de Jesus, começa a abençoar, Senhor, esses irmãos e essas irmãs, Senhor, no nome de Jesus, Pai, o melhor do Senhor vai acontecer na tua vida, então receba o melhor de Deus, aleluia, aleluia, receba, receba, receba o melhor de Deus, glória a Deus, Senhor, Pai, pedimos pelo Brasil, Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Senhor, no nome de Jesus, Pai, acampa com seus anjos ministradores, Senhor, em todas as regiões desse Brasil, Senhor, faça o seu milagre em nosso meio, no nome de Jesus, amém, e amém, foi muito bom estar orando com você, hoje é o primeiro dia da nossa semana, não é? Então, muito bom estarmos orando junto, e espero, conto com você, estar orando junto durante toda essa semana, não se esqueça, todos os dias às 14 horas, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família, olha, vou estar respondendo os comentários no final desse vídeo, tá? Quando eu estiver encerrando, depois que eu encerrar, eu vou estar respondendo você aí, tá bom? Que Deus abençoe, um grande beijo, fica na paz, e até amanhã, hein? Tchau, tchau! Tchau!